E dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 9 decidiram manter a decisão tomada pela própria Corte em dezembro sobre o rito do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Isso significa que todo o processo deverá ser reiniciado. Segundo o entendimento da Corte, a Comissão Especial da Câmara não pode ser formada por uma chapa alternativa, e sim por nomes indicados pelos líderes de partidos. A maioria dos ministros também entende que cabe à Câmara abrir o processo de impedimento e ao Senado instaurar e julgar o processo, podendo rejeitar a decisão da Câmara dos Deputados. Na prática, essa definição impede que a presidenta Dilma Rousseff seja afastada automaticamente do cargo por 180 dias, caso dois terços dos deputados aprovassem a abertura do processo. E durante esse julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que a atuação do STF não pode ser considerada uma interferência no processo. Não há interferência do judiciário em domínio legislativo. Justamente, ao contrário, o legislativo é que não atuou, editando a lei e dando ensejo à judicialização, que de resto foi deflagrada por partido político com assento no Congresso Nacional. Vale lembrar que a decisão hoje é uma resposta ao recurso apresentado em dezembro pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Naquele mês, Cunha promoveu uma votação secreta em que elegeu chapa de oposição para ocupar a maioria das vagas da comissão, mas o STF anulou essa eleição. Obrigado.